Olá, sou a Lady Nilza, bem-vindos ao meu canal. Vou postar o hino 282 passo a passo. Se você gostar, não esqueça, dá um joinha, deixa comentários e inscreva no meu canal. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E no 282 deve ser executado com submissão, obediência, humilhação. Na velocidade 109 bpm, com o pulso da semínima, é um binário composto, ritmo inicial tético. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar meu like. Fico agradecida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 1, 2, 3, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Um, dois, três, quatro, cinco e seis Um, dois, três, quatro, cinco e seis Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis Do, si, la, sol, fa, mi, re, fa, la, sol Sol, la, sol, mi, re, do, re, do, re, mi Re, sol, la, si, do, si, la, si, la, sol Do, 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 si, la, 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 sol, sol, mi, fa, sol, la, 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 si, do, re Do, 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 si, la, 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 sol, sol, mi, re, do, re, mi, fa, mi, do, re, do Oh, 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 oh Obrigado.